Hoje aqui conversando com você sobre a questão da migração na Europa, né? Chamando, tendo como foco essa questão da Europa, mas o que de qualquer forma nos leva para um olhar e um pensamento sobre essa questão de uma maneira mais ampla. Não é um problema só da Europa, né? Lá está anunciando a questão, mas não é um problema só da Europa, é um problema mundial. Com certeza é um problema mundial, mas você queria fazer um complemento. Eu queria complementar o que a Lenar colocou, que é muito importante, que ela colocou que já havia migração da África, né? Desde sempre. E isso nos traz um outro olhar também, que a questão da África, ela é reincidente, vamos colocar assim. Então, nós lidamos com a África como uma questão à parte ao mundo, que é uma região, enfim, um continente, né? Que já é excluído por natureza, por questões até históricas, né? A gente pode colocar. E quando acontece essa questão ali naquele entorno, onde tem riquezas, porque o menino que, infelizmente, teve essa situação de falecimento, é uma família rica, e que o pai pagou uma fortuna para fazer aquela travessia. Então, você tem aí, aproveitadores, uma economia informal que está sendo girada em torno disso, e mostrando exatamente o quê? Que são pessoas que têm também capacidade de emprego, de trabalho e de renda. Então, essa migração, ela parte pelo pressuposto de uma integração social efetiva, e não apenas um lugar de passagem. E o caso da Hungria foi porque a Hungria é o canal de ligação, e não soube lidar efetivamente com essa dimensão social, econômica, política, econômica e social, que a Hungria também é nova, vamos colocar assim, na União Europeia. Então, ela não está acostumada a lidar com grandes questões mundiais, né? Simplificando, claro, óbvio. Mas mostrando exatamente agora que você lida com um país que tem uma grande representatividade, né? Que tem já uma moeda que, apesar de uma fragilidade em função aí de crises econômicas, mostra o quê? Uma unidade de uma nação que já estava discutindo Constituição. Então, colocando exatamente o quê? Que você está a última forma de integração econômica, um país, um continente, que pretende ter, continuar, né, historicamente, sua representatividade pelo mundo, e que, na realidade, agora se sente confrontado com uma nova questão. Então, como é que eu posso introduzir essas pessoas, se eu também tenho a minha própria crise econômica? Como é que eu vou fazer essa integração? Documentos e por aí vai. Muitas questões estão envolvendo isso. É, eu acho que pensar em como trazer essas pessoas, como integrá-las a essa nova pátria, ela é uma questão de extrema responsabilidade, voltando para o mesmo ponto, né? Não basta a gente pensar e simplesmente receber, tem que saber o que fazer com elas, né? A gente quer evitar que elas morram no mar, a gente quer evitar que elas morram nos containers, e a gente não quer que elas morram agora nesse país. Ou ficar no campo de refugiados também, elas querem ter identidade. Exatamente. E uma coisa super importante de colocar é que essas pessoas, elas estão aqui para viver bem. Elas querem trabalhar, elas querem pagar impostos, elas querem colocar os filhos para a escola, elas querem pagar para as aposentadorias dos nossos velhinhos, que vão chegar em massa na idade de se aposentar. E nós, jovens, somos poucos para pagar para essa aposentadoria. Na Alemanha, a questão econômica é muito forte. Por isso também que a Alemanha está tão acolhedora, ela tem uns 6 e pouco por cento de desemprego, precisa de mão de obra nos hotéis, na saúde, etc. Então, claro que é mais fácil, vamos dizer, de receber. Agora, a França, por exemplo, para falar do meu país, ela tem mais de 10% de desemprego, e o mais importante é que ela tem uns 20, 25% das pessoas que votam, que votam num partido de extrema direita, que tem medo do estrangeiro. Então, claro que os políticos têm pouca coragem para acolher esses migrantes. A população também está, assim, é... redictante, não se diz. É o nacionalismo arraigado. E tem prefeitos que dizem, tudo bem, a gente vai receber na nossa cidade migrante, mas só cristãos. A gente não quer de musulmanos. É uma coisa muito perversa. Assim, não estou falando como jornalista, estou falando como cidadão agora. É uma coisa, para mim, que é muito revoltante, porque a França sempre foi um país dos direitos humanos, um país do direito de asilo. Teve milhares de espanhóis que fugiram da Guerra Civil em 1939, passaram montanhas, chegaram na França, foram recebidos muito bem. Teve 120 mil, se não me engano, pessoas que chegaram do Vietnã. Nos anos 70, assim, eles foram castigados pela ditadura. Chegaram de navio até a Europa. A minha mãe recebeu, quando criança, na própria família, recebeu pessoas desse país. Então, a França sabe receber, a Europa sabe receber. Mas tem essa crispação nesse momento com... Acho que a mídia não ajuda, porque ela dá muita sensação de invasão. A Europa é uns 550 milhões de habitantes. Eles estão agora discutindo para 120 mil refugiados. É uma coisa, eu acho ridícula, assim, colocando minha opinião pessoal. Mas, assim, colocando os números, é uma coisa pequena. Estão chegando muito mais do que 121 mil. Claro, a Alemanha está falando de um milhão. Então, é muita coisa para enfrentar. Mas não é uma invasão, não é uma coisa que vai, assim, destruir as nações, destruir o sentimento de ser francês, alemão ou europeu. A partir do momento que você faz essa política de integração, de receber, dizer, olha, essas pessoas vão enriquecer a nossa nação. Como os polonês fizeram na França, os portugueses, os argelinos, todos os africanos que chegaram, cada um achou seu lugar. Mas tem muito preconceito e tem muito medo. A política e a mídia estão instrumentalizando muito essa questão. É, infelizmente, muitas vezes, a mídia, ela vai dar ênfase para essa questão, né, do terrorismo, da invasão, sempre do lado negativo, né, e não daquele outro lado das necessidades. Mas, por exemplo, você fala, quando você fala da França e o receio da França dentro do aspecto, ah, só vamos receber cristãos muçulmanos, não. Então, isso é desumano, mas a gente pode também ter o olhar desumano, mas uma França que, há pouquinho tempo, por conta de invasões terroristas, ela também, né, foi balançada e gerando aí um certo pânico dentro da nação. E essa grande, eu entendo a sua frase, né, eu só estou trazendo um outro olhar para ela, porque é uma grande confusão, a gente fala muçulmano, parece que todo muçulmano é terrorista. E a questão não é assim, né, como fazer essa divisão? Existe, cada colocação que é feita abre, a questão é tão complexa que abre outras questões sérias. Uma delas é a questão da Europa, né, quer dizer, a União Europeia inicialmente era bem menor, cresceu e coloca em questão o que é a Europa. E uma das questões do que é a Europa esbarrava justamente onde? Na Turquia, de população muçulmana. Sim. Então, quando nós colocamos essa questão de cristãos e muçulmanos, e é óbvio que a mídia tem feito uma cobertura, que é uma cobertura preocupante, porque o que se coloca é um fenômeno de invasão, realmente, e aí associado à questão terrorista, afinal, nós não estamos tão longe do Bush falando em eixo do mal, ou do Hudson estar falando em choque de civilizações. Quer dizer, é esse outro que amedronta, que amedronta internamente, quando a mídia coloca essas imagens, é óbvio que isso é natural, né, que você tenha esse sentimento. Por outro lado, essa islamofobia, digamos, ela está dispersa. E o terrorismo contribuiu para você ter esta representação de que o muçulmano é um perigo impotencial. Verdade. Quando nós estamos vendo famílias que não têm a ver com o terrorismo, né, eles estão fugindo do terrorismo. Não tem o fundamentalismo inserido nesse contexto, né, mas se colocou dessa forma. E é uma questão que traz vulnerabilidade para todo mundo em função das demandas, né, de vários grupos. O que eu considero também extremamente preocupante é a falta de representatividade efetiva de quem pode, de alguma forma, dar um contorno diferenciado para a situação. Porque isso que eu quis colocar desde o início, a migração, ela colocou em relevo uma tragédia humana que começou em 2011 e que, na realidade, não foi feita absolutamente nada. Então, começa essa migração a partir do momento assim, olha só, aqui não tem mais condições, vamos ver o que eu posso fazer. São assimetrias econômicas, assimetrias políticas também. E, pensando na Europa, você tem o primeiro bloco instituído, vamos colocar assim, de grande importância, começa justamente na Europa, que é o século de 1957. A guerra acaba e você já tem uma integração econômica em função de interesses. E, pensando nessa questão, você chega na década de 70, né, você vai ter a cooperação e não mais a competição internacional. Cooperação em que sentido? Percebe-se com muita clareza que a pujança econômica de um país gera externalidade para os demais. E, agora, a gente está numa reversão disso, né? Um conflito em determinado país gera vulnerabilidade para os demais. É verdade, é verdade. O que prova que a gente vive num mundo que ele é de todos, né? Perfeito. Ninguém está isolado, não existe uma individualidade, né? A Europa não pode ser essa deusa maravilhosa e viver em plenitude se outros continentes, se outros povos estiverem em misérias, estiverem sem condição de vida, né? O mundo, ele é uma aldeia, efetivamente, onde todos nós temos que ter relacionamento. Você coloca uma questão importantíssima, quer dizer, a tragédia humana, ela é muito mais ampla do que uma guerra que começa a nascer em 2011, né? É a tragédia humana de um descompasso enorme entre países ricos e os países que não têm nada. E que qualquer problema, lógico, você não vai resolver o problema com uma Europa murada. Você não vai resolver o problema pegando o espaço Schengen e murando. Não é isso que vai resolver a situação? Já teve até outro muro que caiu, provando que isso não funciona, né? Como ela colocou bem, né? A contestação a Schengen já começou com a questão da Líbia. Quando o Sarkozy queria impedir, inclusive, que a ligação por trem entre Itália e França se fizesse, né? Contestando a questão dessa livre circulação na Europa. Agora, há uma outra questão, além do terrorismo, o Estado Islâmico, acho que a gente deveria pontuar alguma coisa. Que é a questão dos traficantes de pessoas assumirem o protagonismo de um processo. Perfeito. Sempre houve tráfico de pessoas? Sempre houve. Mas estavam nos bastidores da imigração, não com o protagonismo que assumiu, onde máfias internacionais estão dominando esse tráfico que é altamente rendoso. E de maneira explícita, né? São duas maneiras explícitas e vergonhosas. A importância, a mídia pode estar utilizando de uma forma inapropriável, né? Mas, de certa forma, colocou esse olhar. Isso é extremamente importante. Porque essas questões que nós estamos discutindo aqui, elas estavam efetivamente camufladas. Não que estivéssemos ótimos, é porque não tínhamos essa percepção. Então, em função de alguma forma de colocar isso, de apresentar dados, de colocar os números, revelam exatamente uma situação de conflito que não é atual, que vem perpetuando aí esse crescimento. Ótimo, e todo o Brasil também. E, Juni, você está colocando desde o início, né? Chamando a atenção para esse aspecto de que esse problema da migração é um ponto. Ele não é o ponto, né? Ele é um ponto na história. Ele é uma consequência. Não basta tratar só do problema da migração. Tem que tratar da questão mais interna, da pobreza, da condição de vida de todos os países, né? Você colocou uma coisa de trecho muito importante. A gente está no mundo global. Então, nós estamos efetivamente conectados. Não tem também como hierarquizarmos os problemas da sociedade atual, porque senão nós poderíamos falar da questão do fundamentalismo, mas podemos falar da fome e da miséria. Nós podemos falar da questão ambiental e podemos também discutir o terrorismo. Então, não tem como hierarquizar. São problemas que, por isso que se discute a cooperação mundial, porque a questão da camada de ozônio é de um planeta que vai se esgotar. Então, é cooperativo. Não adianta eu tirar minhas emissões e o outro país não tirar. Então, essa percepção de uma questão de cooperação mundial pode se vir através de uma situação de conflito, que pode surgir uma nova oportunidade e um olhar efetivamente... E questão da água que opõe o sírio. E um olhar mais importante para o mundo que vive questões que são efetivamente conectadas. Verdade. É aquela história, né? Crise é oportunidade, né? Crise é oportunidade e é sempre um ponto, é um bom momento para a mudança. Eu já preciso fazer o intervalo, eu vou para o intervalo e eu volto com você. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.